Olha a Fusqueta aí, ó, 83, um ano, motor, quantos cavalos? 45, motor 45, cavalo, mais um burrinho atrás do volante, esse aqui é o motor 1.300, tem 1.300, tem 1.600, né, ou 1.500? 1.500, 1.600, e tem alguns que o pessoal coloca o motor do Fox, né, tem uns que o pessoal coloca o motor do Fox 1.6, é isso aí, galera, meu pai tem esse Fuscazinho aqui aproximadamente há 20, 21 anos que ele tem esse Fusquinha, acho que ele é o segundo, é o terceiro dono, só não ter de ganado, mas os bancos de couro, ó, os bancos de couro, porque tá um pouco escuro, né, os bancos de couro, a interna, ó, bicho, esse radinho já funciona? Desligou, mas funcionava, pessoal, até um tempo desse que meu pai não gosta, ó, os bancos de couro, tá um pouquinho escuro, nem mais, é porque ele não gosta de, de som, mas... E outro, os vidros é original, né, bicho, da Volkswagen, ó, os vidros, ó, os vidros, ó, tá vendo? Ó, indústria brasileira, original os vidros, ó, das Volkswagen, ó, originalos, ó, da Volkswagen, ó, acho que eu nem filmei o outro lado, vou até dar uma olhadinha, ó, original, ó, e a fechada da porta é só na batidazinha, ó, dá um trabalho pra fechar, ó, meu pai tem esse Fusca, aproximadamente, 21 anos, ó, símbolo da Volkswagen, esse aqui eu me esqueci de filmar também, ó, mas é original, ó, o símbolo da Volkswagen, então, não consegue nem falar quanto é um Fusca desse hoje, né, a gente tá no ano 2023, 2023, a gente tá finalizando um ano 2023, Fusca um ano, 83, ninguém sabe nem quanto é que vale um Fusca desse, esse pneu trocado recentemente, há pouco tempo trocou esse pneu, não faz? É, quanto tempo mais ou menos? Pouco tempo, né? É isso aí, galera, tamo junto, e até o próximo vídeo aí, cuida! Tchau! 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 Tchau!